Salve, salve, torceiro Tricolor! Chegando aqui no canal do Lessa para atualizar vocês com mais informações. Queria dar um bom dia mais efusivo nesta terça-feira, mas não é um bom dia tão bom assim, porque infelizmente as notícias não são boas. O dia começa com informação sobre Paulo Henrique Ganso, que teve de fato uma lesão detectada na coxa direita. Vou trazer mais detalhes sobre isso agora, sobre o Felipe Melo e em relação ao jogo desta quarta-feira contra o Vila Nova. Quais são as opções que temos a partir de agora em relação à possível escalação para esse jogo que vale vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Já cheguei deixando o seu like, que é muito importante. Participe, você é fundamental aqui para ajudar no crescimento do canal, no crescimento da família Lessa aqui no YouTube. Então se inscreva aí, se você não é inscrito, para ficar por dentro sempre de informações importantes como essa que eu vou trazer agora. Se inscreva aí, por favor, que quando a gente bater 30 mil inscritos aqui, que é a próxima meta, vai ter camisa do Tricolor sorteada aqui para vocês, beleza? Então vamos lá. Infelizmente a informação não é boa, o Fluminense divulgou um comunicado um pouco mais cedo dizendo que Paulo Henrique Ganso passou por exames e teve uma lesão detectada na coxa direita, no músculo posterior da coxa direita. Como sempre, evidentemente, o Fluminense não dá detalhes nenhum a mais, enfim, uma estimativa aí do tempo que ele vai ficar fora, se for uma lesão grau 1, grau 2, grau 3. Então cabe a nós tentar apurar, é o que eu vou tentar fazer aqui, para ver se a gente descobre algum detalhe a mais em relação a essa lesão do Ganso, para a gente ter uma ideia, uma noção de quanto tempo ele vai ter que ficar fora do time. Mas é certo que para esse jogo contra o Vila Nova, evidentemente, o jogo já é nesta quarta-feira, o Ganso está fora. Então assim, é uma preocupação, claro, a gente tinha esse receio, o Diniz falou que foi apenas um desconforto depois do jogo contra o Palmeiras, mas às vezes isso engana também e dá a impressão de ser apenas um incômodo, mas quando passa por exame, acaba detectando algo um pouco mais grave. Assim, pelo menos pelo que o Diniz falou depois do jogo, dá a entender que não é algo, pode ser que não seja muito grave, pode ser que seja uma lesão mais leve, com 10, uma semana, o jogador já consegue voltar aos treinos. Então assim, vamos torcer para que seja realmente isso, para que o Ganso não fique fora por muito tempo, porque evidentemente agora tem um peso muito importante, o time sem ele não funciona da mesma maneira, vai ser um desfoque muito relevante para esses próximos jogos do Fluminense, ainda mais pensando em Sul-Americana no jogo contra o Union na Argentina. Então é torcer para que ele possa ser uma lesão de fato leve e que ele consiga voltar a tempo desse jogo na semana que vem contra a equipe argentina, que será decisivo como todos os dois que restam agora para a classificação na Copa Sul-Americana. A gente tinha uma expectativa do Felipe Melo voltar nesse jogo, pelo menos aparecer na lista de relacionados, ser uma opção para o Fernando Diniz no segundo tempo, quem sabe para já começar a ganhar ritmo novamente, mas ele ainda não será relacionado para esse jogo, vai seguir fora, está seguindo ali um planejamento específico, especial para que ele retome ou recupere 100% a forma física. Portanto, ainda não será dessa vez que o Felipe Melo vai ser opção. Já está demorando bastante, porque ele já vem treinando com o grupo já há algum tempo, já vem treinando no campo, com bola inclusive, mas a comissão técnica só quer que o Felipe Melo volte quando ele estiver realmente 100% para evitar um risco de outra lesão subsequente. Enfim, está sendo feito todo um trabalho especial justamente para evitar mais problemas em relação ao Felipe Melo. Então, galera, pensando em escalação, tem o John Wiles voltando, creio que ele já vai ser relacionado. E aí cabe ao Diniz definir se ele será o substituto do Ganso, e que talvez fosse a melhor opção. O John Wiles caindo ali pelo meio, caindo pela esquerda, como ele gosta de atuar. Ao lado do Nathan, eu acho que o Nathan tem que ser mantido no time para que a equipe possa seguir ali com o articulador, um cara para fazer essa ligação entre defesa e ataque, ainda mais depois da boa partida que ele fez contra o Palmeiras. Ou pode ser que ele também volte com o Willi Bivode, fazendo aquela função que ele fez mais pelo meio ali contra o Junior Barranquilla. É uma possibilidade também. Nonato também está nessa briga aí, poderia ser uma opção, mas pelo que o Diniz vem mostrando, não creio que ele vá escalar André, Nonato e Iago juntos agora para esse jogo contra o Villanova. Não acredito muito nisso, mas também não deixa de ser opção. Vamos ver o que a gente vai ter mais de informação agora a porar em relação ao possível time titular, depois do treino de hoje. E um detalhe sobre os treinos do Diniz. Hoje o time se apresentou 6h30 da manhã do CT, por isso que essa informação do Ganso saiu tão cedo. Não tem moleza não. Com o Fernando Diniz não tem moleza. Dia seguinte do jogo tem treino e hoje a apresentação foi 6h30 da manhã porque o time já vai viajar, terminar as atividades no CT, almoçar e já vai viajar direto para a Goiânia. Já vai para a Goiânia para ter um tempo de descanso maior até amanhã, que é o dia do jogo. Então realmente é uma mudança bem drástica de rotina do dia a dia. Até o GA.globo fez uma matéria hoje relatando isso. Os treinos são mais longos. E já era assim em 2019. Eu lembro que eu ia para o CT esperar a entrevista coletiva ou que a gente não assistia praticamente nada do treino. e às vezes a gente ficava lá uma hora, uma hora e meia tranquilo, esperando, no mínimo. Então são treinos que começam... O treino começa ali à tarde, 3h30, 4h da tarde, vai até à noite. E de manhã, às vezes estava marcado para terminar 11h30 e terminava uma hora da tarde. É assim, é muito trabalho. O Diniz exige demais dos atletas. É muita coisa. É uma rotina normal para quem conhece o trabalho dele. E vai ser assim de agora em diante. É claro que tem essa questão da sequência dos jogos, muito pesada, um jogo atrás do outro. Vai ser mais difícil para ele impor o ritmo que ele gostaria de impor, talvez até a intensidade nos treinos. Mas é dessa maneira que ele trabalha muito tempo em campo e muito tempo com bola, principalmente quando não com bola, com movimentação, com questões táticas. Então já é um diferencial absurdo no dia a dia do elenco do Fluminense após a chegada do Fernando Diniz. E claro, os jogadores já estão sentindo esse impacto e já estão elogiando bastante também o trabalho do treinador. Então galera, é isso. Assim que eu tiver mais informações sobre o que aconteceu hoje no treino e também em relação a Paulo Henrique Ganso, vou tentar descobrir um detalhe a mais. A gente volta aqui para atualizar vocês. Como eu disse, a delegação já vai direto para a Goiânia e já lá no hotel concentrar para o jogo de amanhã, que vale vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Fluminense venceu por 3x2, então tem a vantagem do empate para seguir vivo na competição. Beleza? Qualquer coisa, eu volto aí. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Lembrando, se inscreva aí, deixa o like, comente aí e tamo junto.